todo o dinheiro que entrar ali é do Ricardo Teixeira, e ele é muito sabido, todos nós temos conhecimento disso, senador Paulo Paim, é por isso que não tem dinheiro para pagar os aposentados deste país, porque todo mundo rouba neste país, senador Paulo Paim, todo mundo mete a mão nos cofres deste Brasil, presidente Lula, que o ministério, presidente Lula, ministério contra a corrupção, impõe o Ricardo Teixeira lá para ser ministro. Olha a cláusula principal do contrato, meus senhores e minhas senhoras, olha a cláusula principal do contrato que o Ricardo Teixeira fez para ele mesmo, já entraram nos cofres mais de um bilhão, tudo é dele, ele é dono da empresa, ele manda, ele divide o dinheiro, entra Ricardo Teixeira, com o processo contra mim, entra, entra Ricardo Teixeira, tu está roubando, eu estou dizendo aqui que tu está roubando Ricardo Teixeira, entra com o processo contra mim, entra, que eu quero provar que tu é ladrão, entra, parágrafo primeiro, primeiro logo, é muito sabido esse senhor, é muito sabido, parágrafo primeiro, os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios, é por ele, ele é que vai determinar os destinos do dinheiro, já determinou, não precisa nem questionar mais, o destino do dinheiro, Ricardo Teixeira, é o teu bolso, a distribuição de lucros poderá ser feita a critério dos sócios, dá vontade de achar graça, não é, não? Quá, 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 que país nós estamos, meus amigos? A distribuição de dinheiro fica a critério dos sócios, sócio é o Ricardo Teixeira, meu amigo.